O último item, o item 17, voto por arquivar o termo de intimação número 1010-2014 da SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução autorizativa número 3.257 de 13 de 12 de 2011, que otorgou à empresa Dream Brasil Investimento e Participação S.A. a exploração da central geradora eólica GE Jangada, localizada no município de São Bento Norte, no estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, da mesma forma que o item anterior, proclamo que a diretoria decidiu por arquivar o termo de intimação número 1010 no sistema do voto do relator.